Pessoal, eu vou estar filmando aqui também com a GoPro aqui, vocês vão ver aqui o movimento da arma aqui, é porque eu não consigo botar aqui, deixa eu ver se eu consigo botar ela mais para trás, se vocês pegarem aqui eu coloco no chumbo e tudo, vamos ver se dá para pegar tudo pessoal, aí ó, e o alvo está a 10 metros pessoal, a CBC, a B57, primeiro vai ser o Sonic Pro, ó, calibre 4,5, carabina B57 com Red Dot, lembrando a você que com Red Dot a precisão não é a mesma da luneta nunca, rapaziada, aqui tem o ponto aqui que a gente vai, a gente varia o Red Dot, a gente varia a visão aqui, no fundo aqui o Parallax não é 100% garantido, sem falar que o pontinho lá é tão pequeno que eu confundo também o ponto de impacto com o que eu marquei de caneta, minhas vistas tá meio devagar, rapaziada. Acho que ela tá gostando desse Sonic Pro mais do que, mais do que a PR. A regulagem da mola do martelo, pessoal, tá menos da metade da força da carabina de pressão. Pronto, já foi 5 tiros com o Mamute, com o Sonic Pro, agora nós vamos fazer mais 5 tiros agora com o Mamute Pro, já foi os tiros com o Sonic Pro, agora é o Mamute Pro, rapaziada. Tô confundindo aqui, cadê? O chão caiu aqui, beleza, deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar aqui, pronto. Agora o Alvo do Meio, Mamute Pro. Com o Red Dot, rapaziada. Red Dot Diana, 3x44. Red Dotzinho muito bom, pessoal. Lembrando que tem um vídeo no canal aí que eu ensinando a tirar a mira da B57 pra não ficar atrapalhando nem o Red Dot, nem a luneta. Pelo vídeo, vocês estão vendo que a minha tá... Eu tirei a mira muito fácil, sem estragar, sem nada. Parece que deu um Flyzinho lá. É normal. Vou gatilhar da minha ou algum chupo com defeito. Último tiro, com o Mamute Pro. Pronto, agora vamos tirar com o Aurok. Vamos tirar com o Aurok. Rolopoint. É um chumbi. Aparentemente, é um chumbi muito bom também. Ele parece que é um Mamute Pro. A ponta dele é oca. Ponta oca, rapaziada. Último alvo de baixo. É, deu um Flyzinho lá também. O chumbi aqui tá ao contrário. Pera aí, rapaziada. Deixa eu tirar o chumbi aqui, cara. Entrou ao contrário. A desvantagem de não ter mais gás ainda nessas horas. Ficar a gazaia no chumbi. Terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês a regulagem da mola do martelo. Pra você ver mais ou menos a regulagem. Da Kalei 4,5. Vamos ver se o que você pegou. Pronto. Terminamos os tiros com o Aurok. O Tecnogam. E o Sonic da Tecnogam. Rapaziada, não sei se vai dar pra vocês verem. Opa, a câmera tá... Aí, pessoal, a mola do martelo, ó. A regulagem da mola do martelo. Não sei se vai dar pra vocês verem certinho. Deixa eu ver se eu consigo... O suporte aqui tá mola demais. A regulagem da mola do martelo, ó. Mais ou menos assim, pessoal. Quase. Bem fraquinha, meio. Vamos lá. Olha a máquina aí. Deixa eu dar uma apertada aqui nesse suporte aqui. Ele tá soltando sozinho. Tá mole. Rapaziada, a máquina aí, ó. A B57. Aqui são os chumbinhos. E a maquinária. Vamos ver a pressão. Vamos ver como que tá a pressão da carabina. Olha a pressão, pessoal. A pressão tá aí. Quase cheia. Vamos lá mostrar pra vocês o resultado. Lembrando, pessoal, que no Red Dot é mais difícil. Olha aí, pessoal, ó. Esse foi o Sonic Pro. O do meio foi o Mamute Pro. Os dois até que não ganham. E o último foi o Auroca e Holopoint. Beleza, rapaziada? Vou fazer um comparativo aqui com a moeda de R$0,10. Pra vocês verem o agrupamento. Mas de Red Dot não fica 100%, né, pessoal? A moeda de R$0,10. Cobriu quatro tiros. Ficou um de fora. Aqui cobre três. Fica dois de fora. Aqui cobre quatro. Fica um de fora. Na moeda de R$0,10. Então, pra um Red Dot não ficou ruim de tudo, não. Tá muito bom. Lembrando que eu não regulei nenhum deles aí pra poder acertar no alvo 100%. Simplesmente fiz o agrupamento. Beleza, rapaziada? Espero que esteja gostando aí do vídeo aí. Se estiver gostando, deixa o like. Tamo junto. E até a próxima. Tchau.